Olá, estudantes do primeiro ano! Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara e usa da maneira correta. Cobre tanto o nariz como a boca, certo? Lave sempre suas mãos e escolha em um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender, certo? E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha branca para registrar a aula, folhas coloridas, mas espera aí, não precisa ser folha inteira, pode ser retalhos. Lembra que a professora sempre fala, guarde o retalho que a gente pode usar em outra atividade. Hoje nós vamos usar bastante o retalho, certo? Lápis de couro, canetinha, borracha, lápis de escrever, palito de churrasco, aqueles palitinhos que a gente usa para fazer espetinho. Professor, eu não tenho palito em casa, então você pode usar um lápis ou até um graveto de árvore, certo? Tesoura, durex, fita crepe, o que você tiver em casa, cola e uma régua. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Música 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 Já pegou seu material? A Vivi veio nos falar da revisão da aula passada. Nós estudamos sobre manifestações culturais, folclore. Vimos que os provérbios são ditos populares, frases e expressões que transmitem conhecimentos comuns sobre a vida. Muitos deles foram criados na antiguidade, porém, estão relacionados aos aspectos universais da vida. Por isso, são utilizados até os dias atuais. É muito comum ouvirmos provérbios em situações do cotidiano. Então, os provérbios são frases, são frases prontas, que têm a função de aconselhar ao mesmo tempo que transmitem ensinamentos. Foram criados antigamente, ninguém sabe o autor, mas que são utilizados até hoje em dia. E conhecemos alguns provérbios, utilizando o livro, brincando com provérbios populares. Nesse livro tem alguns provérbios do dia a dia, como esses que eu vou ler para vocês. Então, tudo isso nós vimos na aula passada. Também falamos sobre as brincadeiras folclóricas. As brincadeiras folclóricas são passadas de geração em geração. Elas não possuem um autor definido. Portanto, elas podem sofrer algumas modificações, seja no nome ou nas regras, dependendo da região do país. Então, são brincadeiras folclóricas que aprendemos com os nossos familiares e até brincamos no nosso dia a dia. Fizemos esse olhar para as brincadeiras folclóricas utilizando as letras do alfabeto. Lembram disso? Vamos recordar os nomes de algumas delas. Então, tudo isso nós vimos na aula passada. E também nós aprendemos sobre as lendas. Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. Então, lendas são histórias. São contadas também de geração em geração, de pais para filhos. Então, são fontes históricas orais. As lendas podem ser reais, mas também ser imaginadas. E tem um provérbio que fala assim. Quem conta um conto aumenta um ponto. E isso está bem presente nas lendas. Cada pessoa vai contar do seu jeito, podendo excluir algumas partes, tirar algumas partes, ou até acrescentar ou inventar coisas novas, até para a história ficar melhor. E nós escutamos a lenda da Graia Azul, que é a ave símbolo do Paraná. Ela foi instituída como ave símbolo pela Lei Estadual nº 7.957, de 1984. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 23. E o nosso tema hoje, as diferentes manifestações culturais dos grupos de convívio, família, escola e comunidade. Mas nós, lá no caderno, vamos colocar a data, aula 23, história, e vamos escrever só manifestações culturais, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Música 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 E nós vamos começar com uma pergunta da Vivi. Você sabe o que é uma manifestação cultural? Então, nas aulas anteriores, nós vimos que o folclore é uma manifestação cultural. É a manifestação cultural de um povo. É o saber tradicional de um povo. E tem vários aspectos. Adivinhas, trava-línguas, músicas, brincadeiras, provérbios, lendas. E tem mais coisas, como culinária. E nós já estudamos muito sobre isso. Mas, além do folclore, existem outras manifestações culturais. Podemos definir como manifestação cultural uma forma de expressão humana, no qual o ser humano, homens, mulheres, crianças, expressam a sua cultura, seja por meio de celebrações ou rituais, nas danças, nas festas. E é o que nós vamos falar hoje, certo? E para entender mais sobre esse tema, a Vivi veio propor algo. Vamos começar com uma atividade de observação de uma manifestação cultural. Aposto que essa você conhece. Então, na próxima imagem, vai aparecer uma manifestação cultural bem presente no nosso país. E nós vamos fazer uma atividade de observação. Eu vou querer que você olhe bem as imagens, cada detalhe. E depois eu vou fazer algumas perguntas. Primeiro eu vou colocar ali, você vai me dizer se você conhece ou não essa manifestação cultural. Opa! Ficou fácil, né? Aniversário. Festa de aniversário. E eu vou ser bem sincero com vocês. Eu adoro, porque eu adoro comemorar a vida. E como eu falei, nós vamos fazer uma observação dessa festa de aniversário. Depois dessa atividade de observação, nós vamos falar um pouquinho dessa manifestação cultural. Então, eu vou dar um tempo para você observar essa imagem com muita atenção. Música 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 E daí, observou com bastante atenção? Agora eu vou fazer algumas perguntas. Quantas crianças há na festa de aniversário? Se você observou com atenção, você contou quantas crianças tinham lá. Quantas? Se você falou seis, acertou! Mais uma pergunta. Quantas bexigas, quais as cores dos balões de festas? Bexiga, balões, são a mesma coisa. E vocês? Contaram quantas tem? Quais são as cores? Hum, estão pensando aí? Vamos ver se você respondeu corretamente. Quatro balões. Quatro balões, dois verdes, um amarelo e um laranja. Tem mais perguntas. Quantas línguas de sogra? Professor, o que é isso? É aquele que a gente coloca na boca e assopra e ele desenrola, aparece na imagem. Você conseguiu identificar quantos? Se você falou dois, acertou! Mais uma pergunta. Quantas velas de aniversário no bolo? Você observou isso? Tinha um bolo e velinhas em cima do bolo. Quantas que tinham? Se você falou seis, acertou! E agora eu vou fazer uma pergunta bem fácil. Então, aniversário de quantos anos estão comemorando? Ai, tá fácil, né? Se tinha seis velas, estão comemorando aniversário de seis anos. Observou bem? Respondeu tudo corretamente? Parabéns! E olha a dúvida da Vivi. Comemorar aniversário também é uma manifestação cultural? Também, todos os anos nós fazemos aniversário, no dia e no mês em que nós nascemos. E comemoramos de diversas maneiras. Mas tem algumas tradições que se repetem. Como fazer festa, se der, né? Ou ter um bolo de aniversário com velhinhas. Ou até mesmo cantar parabéns. Se não der para fazer bolo, nada, é costume a gente parabenizar o aniversariante. Se possível, até dar um presentinho. E esta é uma maneira que nós, brasileiros, comemoramos. E lembra que eu falei que comemorar, celebrar, são manifestações culturais? Então, o aniversário, com certeza, é uma manifestação cultural. E olha outra pergunta da Vivi. Como será que é comemorado o aniversário em outros países? Será que é igual aqui o Brasil? Bolo, festa, dizer parabéns, dar presentes. Será que é igual? Vamos conferir de alguns países? No México. No México tem a pinhata. Que é um objeto que pode ter várias formas. Na tela, aparecem ela em forma de estrela ou de burrinho. Tem outras? Tem outras também. E é uma brincadeira principalmente das crianças. Normalmente, a pinhata é recheada de doces e suspensa, ficando bem alto. E o participante, ou seja, o aniversariante, usa uma venda nos olhos. E com um pedaço de bastão, tem que quebrar a pinhata, para liberar os doces. E quem está em volta, já fica esperando para poder pegar os doces. Então, que maneira diferente de comemorar o aniversário. Então, essa é a maneira que eles utilizam mais no México, certo? E na China? Você já imaginou como é comemorado o aniversário na China? Na China é totalmente diferente. Primeiro, que as festas são recheadas de comidas. Mas não pense que é que nem aqui, com salgadinho, bolo, doce. É comida mesmo. Principalmente, o macarrão e ovos pintados de vermelho. Porque, na cultura chinesa, o macarrão significa longevidade. Professor, o que é isso? Ou seja, ele significa, quando a pessoa come, que vai ter vida longa. E até eles dão macarrão bem comprido para as crianças. Quanto mais a criança demora para comer, quer dizer que ela vai ter uma vida mais longa. Uma superstição chinesa. E também o ovo pintado de vermelho. O ovo, para os chineses, é símbolo de renovação da vida. Certo? Então, são dois pratos que tem nas festas de aniversário chinesas. Como eu falei, bem diferente aqui do Brasil. Vamos ver mais um? Na Irlanda. Na Irlanda tem um costume que eu achei meio esquisito. Mas eles fazem, né? Os irlandeses, eles parabenizam as crianças, deixando elas de cabeça para baixo. E daí eles batem a caixola da pobrezinha da criança levemente no chão. Sendo que é uma batida para cada ano de vida. Então, se a criança está fazendo seis anos, deixam ela de ponto cabeça e batem a cabecinha dela seis vezes no chão. Estranho, né? Mas, segundo eles, eles fazem esse ritual porque traz boa sorte para a criança. Que maneiras diferentes de se comemorar o aniversário. Agora eu quero saber de você. Nós vimos, então, como comemora no Brasil, no México, na China, na Irlanda. E você, como gosta de comemorar o aniversário? Vou contar antes de você fazer como eu gosto de comemorar o aniversário. Como eu falei para vocês, eu adoro festa. Mas, o meu aniversário é em dezembro. Na maioria das vezes, a gente está trabalhando. Então, não dá para fazer festa, muitas coisas. Mas, quando cai no final de semana, sábado, domingo, quando dá para fazer festa, beleza. Se não, sabe o que eu faço? Eu vou viajar. Vou conhecer novos lugares. Adoro. É uma maneira diferente de comemorar o aniversário. E agora, a atividade que você vai me fazer é essa. Como você gosta de comemorar seu aniversário? Desenhe ou escreva. Certo? Então, eu contei para vocês como eu gosto. Agora, eu quero saber de vocês. Como vocês gostam? Eu vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade. E aí Vamos lá. 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 E vai até o dia 31 de dezembro. São 365 dias. 12 meses. Muitas vezes. De vez de falar o mês, a gente fala o número do mês. Por exemplo, 20 dezembro. O mês de 2021. S de sexta, S de sexta, S de sábado. E os números. E os números destacado em vermelho é o domingo. E também tem os feriado. Eu marquei um ano. E aí, porque tem vários. Vamos lá. Vamos descobrir qual é o feriado. A comemoração. ou a manifestação. E a manifestação. E a manifestação. A gente tem o mundo. E a gente tem as mudança. E a gente tem a gente tem um ano. E a gente tem a gente tem a gente. Interessante. E esse aqui? Esse feriado que tem muita alegria, diversão, confete, serpentina. Se você falou carnaval, acertou. O carnaval do Brasil é a maior festa popular do país. A festa acontece durante os quatro dias que antecedem a quarta-feira de cinzas, o início da quaresma. E como era o carnaval de antigamente? Há quem afirme que o carnaval já existia há muito tempo atrás. Uma das histórias de sua origem vem do entrudo português. Entrudo, professor, o que é isso? Era uma brincadeira que as pessoas faziam de jogar água, ovo e farinha uma nas outras. O entrudo também acontecia anterior à quaresma e, portanto, tinha um significado de liberdade. A partir do século XX, o samba, influenciado pela cultura africana, ganhou as ruas com blocos carnavalesco e desfiles de escola de samba. O carnaval sempre foi um período de muita alegria, brincadeiras, dança e música. E esse outro feriado? Você consegue adivinhar? Pessoas com diferentes vestimentas. Eu acho que elas têm profissões diferentes. Profissão? Então, é o dia do trabalho ou dia do trabalhador, no dia 1º de maio. No Brasil e em vários outros países ao redor do mundo, a data comemorativa é um feriado usado para celebrar as conquistas dos trabalhadores ao longo da história. E como surgiu o dia do trabalho? A história do dia do trabalho tem início no ano de 1886, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. No dia 1º de maio desse ano, milhares de trabalhadores foram às ruas protestarem contra as más condições de trabalho, ocorrendo uma enorme greve geral dos trabalhadores. E houve conflitos entre policiais e trabalhadores, com as mortes de alguns manifestantes. Para homenagear aqueles que morreram nos conflitos, foi criado o Dia Mundial do Trabalho. E esse aqui? Ah, esse está fácil. O Dia das Mães, que é comemorado aqui no Brasil no 2º domingo de maio. Dias das Mães é uma data em homenagem à figura familiar materna. E como surgiu o Dia das Mães? Ele foi criado em homenagem à vida de Anne Jarvis, que é essa que aparece ali na imagem. O falecimento dela afetou bastante a sua filha, que decidiu criar uma data comemorativa em homenagem à sua mãe. Isso nos Estados Unidos. A festa se popularizou e fez que chegassem ao Brasil. Na década de 1930, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, instituiu que o 2º domingo de maio seria celebrado o Dia das Mães. E como eu falei, é celebrado em vários lugares do mundo, certo? Mas em datas diferentes. E já que falamos dos dias das mães, esse aqui também está fácil. Dia dos Pais, que é no 2º domingo de agosto. Que é uma data comemorativa que homenageia a figura paterna, os pais. E como que foi criado o Dia dos Pais? Como que surgiu o Dia dos Pais? Em 1909, uma menina americana chamada Sonora Louise Dodge, que aparece aqui na imagem, resolveu criar a data em Washington, também nos Estados Unidos, para homenagear seu pai, John Bruce Dodge. Ela tinha muito orgulho dele. Ele havia perdido a esposa e criou todos os seis filhos sozinho. Sendo sempre carinhoso, responsável e atencioso. O primeiro Dia dos Pais no Brasil foi comemorado em agosto. Em homenagem a São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus. Esse é o apóstolo que você e todas as crianças adoram. Aqui em Curitiba, antes da pandemia, tinha até festa no Parque Marigui. O Dia das Crianças, dia 12 de outubro. O Dia das Crianças também é comemorado em outros países, mas todos eles têm datas diferentes. E como surgiu o Dia das Crianças? Na década de 1920, o deputado federal Galdino do Vale Filho teve a ideia de criar o Dia das Crianças. Os demais deputados aprovaram o dia 12 de outubro, que foi oficializado como o Dia das Crianças, pelo presidente da época, Arthur Bernardes. O dia 12, como eu falei, não é uma data universal que acontece em muitos países. Alguns países utilizam o dia 20 de novembro. Ué, professora, por que o dia 20 de novembro? Porque nessa data foi aprovada em 1959 a Declaração Universal dos Direitos da Criança. E olha lá, e no Canadá, como é o Dia das Crianças? Uma tradição é um passeio em fazendas, que plantam abóboras, maçãs e até milho. Aqui é uma plantação de milho. E as crianças podem ajudar na colheita. E essas fazendas também oferecem opção de lazer e até umas delícias culinárias. E aqui que eu falei que é um milho, eles têm o costume de fazer labirintos. E essa imagem é uma homenagem ao Stan Lee, que é o criador dos heróis da Marvel. Bem interessante, né? Um labirinto no meio do milho. E no Japão? Como é o Dia das Crianças? O Dia das Crianças no Japão não há um dia unificado, mas sim duas comemorações. Dia 3 de março é o Dia das Meninas. E dia 5 de maio é o Dia dos Meninos. E é costume as crianças pendurarem bandeiras em formato de peixe. Há carpa do lado de fora de suas casas, para trazer boa sorte. E olha que legal que a Vivi veio falar para nós. Vamos fazer uma bandeira japonesa de carpa? E olha os materiais que nós vamos utilizar. Papel sulfite branco, pedaços de papel colorido, régua, tesoura, lápis de escrever, canetinha, lápis de couro, giz e cera, cola, durex e palito de churrasco. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Música 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 Então vamos lá? Na sua folha de sulfite você vai fazer as seguintes marcações. Na parte de cima, com a régua, essa parte aqui é mais ou menos um dedinho seu, certo? É a parte que eu vou colar. Aqui, com os três a quatro dedos, é a parte que vai ser a cabecinha da carpa. E aqui é a parte que vai ser o rabo. Então vou ter que marcar desse jeito a minha folha. A parte para colar, para a carinha, né? Para a cabecinha da carpa e para o rabo. Daí eu vou recortar bastante pedacinhos de papéis só. Ó, esse daqui eu vou utilizar para fazer o rabo. Vou passar aqui, ó, cola em tudo. E vou colar um do ladinho do outro. Bem colorido, certo? Do começo até o final. Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Certo? E daí eu vou fazer vários papeizinhos que parecem a letra D, ó. Não parece a letra D? E vou colar na parte do corpo, que é essa parte aqui. Ó, passo a cola de um lado ao outro e vou colando um do ladinho do outro. Se você perceber que faltou aqui, você pode pegar um, dobrar no meio e colar só a metade. Ó, só que aqui tem um segredinho. Vou passar a cola. E agora eu vou passar, vou colar, ó, intercalando. No meinho, assim, ó, como está esse daqui. Vou fazer isso em todo o corpinho dela. Vai ficar assim. Você percebeu que na parte onde eu falei que a gente ia colar, eu não colei nada. Porque nós vamos colar agora. Passa a cola em tudo. E cola. Vai ficar dessa maneira, assim, ó. E agora falta fazer a parte da cabeça. Para fazer a parte da cabeça, dobra um pouquinho para dentro, ó, dos dois lados. E daí desenha o olhinho. E a boca. Dessa maneira aqui. Vai fazer isso dos dois lados, certo? E daí, aqui, pertinho das escamas, com a fita crepe, eu vou prender, então, o meu palito. Deixa eu até desenhar o olhinho aqui. Que eu falei que é para fazer dos dois lados. E a boquinha. Ó, fita crepe ou durex. Eu tenho aqui durex colorido. Está pronta, então, a bandeira de carpa, certo? Vou dar um tempo aí para você fazer. Enquanto você faz, eu vou colar bem direitinho aqui o meu palito, certo? Eu vou colar bem direitinho aqui. Eu vou colar bem direitinho aqui. Eu vou colar bem direitinho aqui. Ok, por favor. Fica aqui. Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E gostou de fazer a bandeira de carpa? Eu já terminei o meu E a nossa aula terminou Nos encontramos na próxima semana Se cuidem E a nossa aula terminou E a nossa aula terminou